Eu tenho uma pergunta para fazer para você, amigo torcedor que sempre está conosco aqui. Muitos dizem que esse time do São Paulo tem qualidade. Se você acha que tem qualidade, por que o São Paulo está desse jeito? É por ruidade ou não? Se tem qualidade, não é por ruidade. Então é por mau caratismo. Então é por acomodação. Olha a partida que o São Paulo fez hoje na Arena do Grêmio. Uma coisa ridícula. O time que chutou no gol, uma vez um chute, um peido de véia, do nosso glorioso Rodrigo Nestor. Vamos falar sobre essa partida maravilhosa. Essa partida emocionante dos nossos guerreiros, dos nossos craques, das bijuterias de Cotia. Vamos falar sobre essa partida. Antes, deixe o seu like, se inscreva no canal, desabafe, fique à vontade. Fique à vontade. O São Paulo começou hoje o jogo no... Podemos dizer, na salada mista do professor Pardal Rogério Senne. Não é difícil, Rogério. Você começou o jogo... A escalação dava com o Igor Gomes na ala direita. Foi para três zagueiros. Igor Gomes na ala direita. No meio, quando começou o jogo, quem estava fazendo a ala direita era o Gabriel Sara. Porque você tem na sua cabeça que o Gabriel Sara faz muito bem o corredor na direita. Não é difícil. Não é difícil. Você queria colocar o Benítez. Aí você pega e muda toda a porra do esquema para você mostrar que você estava certo. E quando tem o Benítez, precisa ser mudado todo o esquema. Não é mesmo? Você estava certo. Você fez o que você achou que era certo. Só que deixa eu te contar uma coisa. Você tem que fazer um simples, irmão. Se você vai colocar a merda de três zagueiros, é simples. Tira o Vitor Bueno, coloca a Inhaca do Benítez. Tira um das suas joias, o Igor Gomes, que não joga bosta nenhuma. Que eu não sei por que ele não sai do time. Tira esse cidadão e coloca o lateral direito. Ah, é o Igor Vinícius. Ah, é o fulano. Não interessa. Coloca alguém que sabe fazer a função. É simples. Eu fiz o jogo pela Tricolor FC. Tricolor FC. Um abraço para o Livre, para o Dani e para o Berê. E para todos os ouvintes lá que sempre estão aqui conosco. É simples. Você tem um problema elétrico no seu carro. Eu usei essa mesma merda de analogia. E serve de novo. Você tem um problema elétrico no seu carro. A alta elétrica da sua casa, perto da sua casa, você não confia. Você vai fazer o quê? Você vai levar no borracheiro que é perto da sua casa. Ele sabe mexer? Não. É especialista? Não. Mas para levar para ele dar uma olhadinha. É o que fez o Rogério. E aí qualquer treinador com meio neurônio, qualquer... O meu filho de um ano e onze meses, ele colocaria todo mundo para jogar nas costas da droga do Gabriel Sara. Porque precisa ter um neurônio só. E não precisa nem estar funcionando 100%. Aí já começa tudo errado, né? Já começou tudo errado. Aí você... Ah, a bola rola. Aí nós vamos para o jogo. E a vontade desses caras? Vocês estão brincando. Vocês estão brincando. O São Paulo hoje escapou de tomar uma pancada de cinco, seis gols do Grêmio. Do Grêmio que o São Paulo tinha, que se jogasse um futebol mais ou menos, empatava e rebaixava o Grêmio. Era simples. A missão não era difícil. Mas com o São Paulo, tudo é difícil. Tudo é complicado. Você pega um time que não tem o pingo de vontade. Esses caras são sem vergonha, sim, senhores. Esses caras são sem vergonha, sim. Porque se a gente chega num consenso que esses caras têm qualidade, não tem outra coisa para a gente pensar que não serem sem vergonha. Mas serem um bando de preguiçosos, um bando de frouxo. São o que esses caras são? São um bando de frouxo. Do goleiro ao ponto esquerda. O seu Rigoni, gente do céu... Ô, Rigoni, vá atrás do Crespo, irmão. Vá atrás do Crespo. Se o seu futebol for embora com o Crespo, vá atrás dele. É simples. Vá atrás dele. Outra coisa. Não é possível. Não é possível, eu já falei. Tem lá o nosso lateral na base, o Moreira. Não é possível que ele não seja melhor que o Igor Vinícius. Não é possível. O Orejuela. E o Orejuela, 13 milhões e não é nem relacionado. A outra coisa... Oi, Rogério, qual é a dificuldade de começar o jogo com dois porra de volante? Qual que é a dificuldade? Fala pra mim. Existe uma dificuldade nisso? Você não vai morrer, não. Caiu. Olha o medo. O Santo Paulo caiu. Olha só. Rogério, não existe dificuldade, não, irmão. Você pega, tira a merda de um volante. Vai jogar o São Paulo com um volante e é o Nestor que não marca nem consulta. O Rodrigo Nestor não acompanha nem novela. Só um parênteses. Teve um contra-ataque do Grêmio que o Rodrigo Nestor deu a tesoura no meio do campo. Pelas costas do jogador, do Grêmio. Sorte que não pegou. Porque se pega, o São Paulo ia ficar com um a menos no primeiro, no começo do segundo tempo. Esse é o volante que o Rogério coloca. Ou coloca a merda do Gabriel Neves. Coloca um... Pode ser o Nestor ou o Lisier por chamar do lado dele. Faz o 4-4-2 de videogame, Rogério. Pelo amor de Deus. Nunca jogou FIFA. Nunca jogou PES. Quer inventar? Um jogador só pra marcar? Aí todo mundo povoou o teu meio de campo e o seu... Direto! Porra! Que merda de salada você fez pra colocar um cara? E os caras andando em campo? O São Paulo foi dar um chute no gol? Com 47 minutos do primeiro tempo. E foi o Benítez um chute horroroso. Um chute ridículo. Desse time sem vergonha que já tava perdendo com um gol de cabeça do Thiago Santos. Que antes ainda, o Miranda salvou uma embaixo da linha. E que logo depois, antes do gol, o Arboleta travou o Ferreirinha. Se não, o São Paulo tinha tomado um gol antes. O time do Grêmio veio pro segundo tempo. Matou o São Paulo. Teve bola na trave. Teve bola pra fora. O Ferreirinha, tu parecia que tava jogando com criança, gente. O Ferreirinha pegava a bola. Era um Deus nos acuda. Pelo amor de Deus. E o terceiro gol? E o terceiro gol? Aonde uma das bijuterias de Cotia leva o chapéu do zagueiro. Porque as bijuterias de Cotia, todas elas levaram o chapéu do rebaixado do Grêmio. Inclusive o seu Igor Gomes tomou o chapéu do Thiago Santos. Que é um jogador horroroso. O time do Grêmio é horroroso. Só que uma coisa eu falo pra vocês. Toda vez que a vontade, a raça, é maior do que o cara que tem técnica e não tem nada de raça, a raça, a vontade se sobressai. E isso foi provado hoje. Hoje, a minha teoria se acerta. Você precisa querer mais. O time do São Paulo pode ser mais técnico do que o do Grêmio. O time do São Paulo pode ser mais preparado do que o do Grêmio. Só que o time do Grêmio tinha mais vontade. Teve mais vontade. Quis mais a vitória e quis ficar na Série A. Não sei se vai ficar. Ainda é muito difícil o Grêmio ficar. Como ainda eu acho, eu acho, né, que é difícil o São Paulo cair. Mas só é difícil o São Paulo cair por causa dos outros. Porque se depender desse arremedo, desse time sem vergonha, desse time com jogadores sem bril, desse time com jogadores acomodados, frouxos, sem vergonha, o São Paulo já tinha caído. O São Paulo é moralmente um time rebaixado. Hoje, parecia que o Grêmio precisava de um empate para salvar. E o São Paulo já estava com 98% de rebaixamento. Hoje, os papéis se inverteram. De novo. O São Paulo, hoje, foi presa fácil para o time do Grêmio. E mais uma vez no ano, mais uma vez no Campeonato Brasileiro, mais uma vez na temporada, o São Paulo se livra de um vexame. Porque o Grêmio teve bola na trave, o Grêmio teve o Thiago Volpe que salvou uma, o Miranda que salvou outra, o Arboleda que salvou outra, bola que passa perto. E o São Paulo? O São Paulo olê olê. É isso que eu tenho para dizer. O terceiro gol é o retrato do São Paulo no jogo. É o retrato do São Paulo no campeonato. É o retrato desse bando de frouxos. Ah! O Thiago Volpe falhou, falhou, parou! Caralho! Falhou muito! Muito! Não sei o que ele estava fazendo. Só que o negócio é o seguinte. A gente tem que parar de bater também só nos mesmos. Né? Não pode bater no Vigoni, não pode bater no Caleri, porque é o Caleri, jogador de seis meses até agora. Né? Porque jogou seis vezes pelo São Paulo. Ah, ele fez gol, ele faz... Aí levantaram uma merda, uma estatística. Os gols do Caleri são sempre para abrir o placar ou para empatar o jogo. Tá. Tá fazendo parte do pior ataque da história do São Paulo. Ah, mas chegou agora. Já não tem as estatísticas excelentes para ele? Seu Rigoni. Aí, até a gente discutiu na transmissão. Discutiu no bom sentido. Gabriel Sara é o melhor jogador do São Paulo na temporada. Um time que briga para cair. Briga. Vai chegar até a última rodada. Dependendo de resultado. Dependendo de resultado não. Mas fazendo conta para não cair. Tem que ser aplaudido porque fez a melhor... É o melhor jogador da temporada. Entendam uma coisa. Se Gabriel Sara, se Igor Gomes, se Liz Viero são os melhores jogadores da temporada, alguma coisa está muito errada. E o resultado está no campo. Como dizem os treinadores, o treino fala. O campo é a certeza. Olha o que esses caras produzem em campo. Eu não aceito que seja... Ai, nossa, mas eles são os melhores jogadores do São Paulo no campo. Na partida. Olha a tabela. O time nunca, nunca, nessa edição do Campeonato Brasileiro de 2021, sequer esteve em décimo colocado. Nunca figurou na primeira parte da tabela. E nós temos que bater palma para as bijuterias do Gotinho. Que são as malas. Não jogam absolutamente nada porque os bãos já foram vendidos. E essa é uma dura realidade. Hoje o São Paulo é um time moralmente rebaixado. Esses caras, todos eles, do goleiro ao ponto esquerdo, do primeiro reserva ao preparador físico. Esses caras hoje deixaram o São Paulo na vala. O São Paulo hoje está caído na vala. O São Paulo precisa de ajuda. É isso, nação. Deixe seu like, se inscreva no canal, deixe o comentário. Muito obrigado. E aí